Fala, nono ano, queridos! Vamos embora para mais uma aula de matemática com o Ricardinho. Isso mesmo, vamos ter aquela aula show, retomando os conteúdos básicos a respeito de adição e subtração de frações. Claro que você, nono ano, já viu isso no sexto ano, no sétimo, está agora retomando com o Ricardinho. Vai ser um prazer trabalhar para vocês esse tópico, esse assunto, porque vai ajudar nos assuntos posteriores. Está comigo aqui Kézia, nossa intérprete maravilhosa, dando aquele show, abrilhantando a nossa aula e fazendo que essa aula seja ainda melhor. Kézia Brito, nossa intérprete de livros maravilhosa, exatamente. E vamos embora para essa aula aí que vai ser top, frações aí. E eu quero que vocês organizem todo o ambiente de estudo, exatamente. Olha, eu botei um bocado de dado com frações aí, um meio, um quarto, um inteiro, três quartos, porque eu quero tudo organizadinho aí para que você tenha uma aula excelente. Então, separa aí teu caderno, teu lápis, tua borracha, tua caneta, separa aí todo o ambiente de estudo para que você esteja aí fera, top de imagem, exatamente. Então, você vai precisar estar aí bem afiadinho aí na matemática para poder conseguir estar, ó, daquele jeito que o Ricardinho gosta, afiadíssimo na matemática. Então, sem demoras, vamos embora. Agora, a gente sabe que essa aula, ela tem três veículos digitais, tem aí a parte da TV, TV Nova Nordeste, canal 22.1, você passa essa aula aí maravilhosa, ao vivo na TV. Se você estiver ao vivo aí, show de bola para você. Continue assistindo aí, anotando tudo direitinho. Também tem o aplicativo via celular, você consegue acessar aí o Educa Recife, os alunos da rede municipal do Recife. Consegue falar com o Ricardinho aqui através do chat, tirar suas dúvidas e ficar aí maravilhados aí com o conhecimento. Também tem aí o computador para a gente assistir a aula via YouTube, ó. Digita lá o YouTube do Educa Recife e você tem lá a playlist completa, exatamente. E aí você, e você, não tem ainda esse aplicativo não? Eu não acredito. Não, porque tu não tem esse aplicativo, você quer da rede. Não acredito. Você deve baixar esse aplicativo, exatamente, Educa Recife na sua loja aí do celular. E aí consegue baixar e conversar com o Ricardinho. Lá tem uma playlist completa, cheio de conteúdo de matemática, de português, ciência, história, geografia. E você vai conseguir conversar aí comigo, vai ser massa. Também tem o chat, exatamente, você tem direito a esse chat aí no aplicativo de conversar com o Ricardinho e tirar suas dúvidas aí sobre o conteúdo. O YouTube tá lá, ó. Ah, maravilhoso. O YouTube tá organizadinho. Uma playlist chamada Nono Ano. Tem as aulas de Ricardinho todinha lá, ó. Exatamente. Também tem outras aulas de português, história, ciência, geografia. Tem várias aulas aí pra você assistir aí no YouTube. Tá tudo organizadinho. Tem o tema da aula, o nome do professor. Vai perder tempo? Corre lá, ó. Tá com dúvida na escola? Lá tem um conteúdo lá, ó. Ricardinho. Hoje mesmo, adição e subtração de frações. Você digita lá, adição e subtração de frações. Educa Recife, Nono Ano. Acha o Ricardinho, assiste, anota tudinho e dá aquele show. Ha! E vamos embora, galerinha. Adição e subtração. Você lembra lá do sexto ano? Quando você somava uma fração com outra fração. Não era massa? Professor, tô lembrando, começando a resgatar o conhecimento. Eita, faz tempo, hein? Isso! Um terço mais dois terços. Tem alguma coisa... Aí, Ricardinho, os números de baixo são iguais. Ricardinho, não é número de baixo, não. Tem algo aí, a gente chama de... O de cima é chamado de numerador e o de baixo de denominador. Então, tem o numerador, que é o de cima, e o denominador, que é o de baixo. Os denominadores, os de baixo, são iguais. Quando eles são iguais, a gente tem uma regra prática pra desenvolver isso. A gente coloca aí, ó... Repete o denominador. Quando eles são iguais, só repete o denominador e faz as operações em cima aí dos valores. Então, quando eu tenho um terço mais dois terços, que é a linguagem que a gente usa na matemática, eu repito o número três embaixo, e em cima eu somo um mais dois, três. Eita, Ricardinho! O número de cima, o numerador, tá igual ao número de baixo, que é o denominador. Quando eles são iguais, ó... Você pode dividir, ó... Por exemplo, eu tenho três canetas. Pra três pessoas, cada um ganha quanto? Cada um ganha uma caneta. Então, você sabe que aí é uma divisão. Fração é uma divisão. Então, se eu dividir três por três, vai dar igual a um inteiro, tá bom? Quando eu divido de cima pelo de baixo, deu um inteiro. Olha que massa! Show de bola, né? Agora, se for denominadores diferentes... Eita, Ricardinho, agora eu me quebrei. Diferente não dá, não! Eita, o que eu faço agora? Eu tô me lembrando, Ricardinho, que o tio, a tia, dizia lá que tem que tirar o MMC. Eita, faz tempo isso, hein? MMC significa mínimo múltiplo comum. Vai anotando aí, hein? MMC, mínimo múltiplo comum. Como assim, Ricardinho? Você vai pegar os valores dos denominadores, que nesse caso é 3 e 2, e vai fatorar ele, exatamente, vai dividir pelos menores números primos. Como, Ricardinho? Olha a tela e organiza aí, ó. Tira o MMC de 3 e 2, que é os denominadores. Então, regrinha, sempre dividir pelos menores números primos. Ricardinho, o que é número primo? Número primo é aquele número que divide apenas por um e por ele mesmo. Quem são os números primos, Ricardinho? Vamos esgatar o conhecimento. 2, 3, 5, 7, 11, 13, e aí sucessivamente. Então, o primeiro número primo que existe é o número 2, e ele é o único que é par. Então, preste atenção no seguinte, toda vez que tiver um número par, aí, ó, no caso 3 e 2, sempre vai dividir por 2, porque ele é o menor número primo que existe. Sempre divide pelos menores números primos. Então, Ricardinho, não dá pra dividir 3 por 2, não. Ó, ali, 3 por 2, não, não dá. Então, quando não dá pra dividir, você repete o número 3. E o outro número que dá pra dividir, você vai e divide, ó, 2 por 2 dá 1. Agora, você vai procurar um número que divide o 3 pra poder fazer a divisão. Então, Ricardinho, por que tu não coloca o 2? Porque 2 não dá pra dividir por 3. Aí vai pro próximo primo, e o próximo primo é o número 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1, e aí, repete o número 1, e vai multiplicar esses números aí, o 2 e o 3, que tá ao lado aí, ó. 2 vezes 3 deu igual a 6. Significa o quê, Ricardinho? Que o MMC é igual a 6. Se o MMC, se o mínimo múltiplo comum é 6, qual é o sentido desse cálculo? É que agora os denominadores vai ser igual a 6, pra ficar iguais. Lembra do exemplo anterior, que os denominadores eram iguais? Aí, o objetivo do MMC é deixar os denominadores iguais. Agora, ambos vão ficar igual a 6. Então, eu vou deixar assim. Pegar o número 6, esse denominador, a gente vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Observe, ó. Se eu pegar aqui o 6, eu vou dividir pelo de baixo. 6 dividido por 3 dá 2. E o 2 vezes 1, 2. Então, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, ó. 6 dividido por 3 dá 2. E 2 vezes 1, 2. Do mesmo jeito, eu faço com esse aqui, ó. Esse aqui vai ter que virar o 6 aqui, ó. Pra ficar igual ao denominador. Eu vou pegar aqui, ó. O 6 é 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Aí, agora, eu tenho soma de frações com denominadores diferentes. Quando são... Desculpa, iguais. Quando são iguais, aí você apenas repete. Ó, repete. E aí, o objetivo é esse, ó. Repete o 6 e soma 2 mais 3, 5. 5 sextos o gabarito. Olha só. Fácil? Tranquilo? Então, veja como é que faz, ó. Denominadores diferentes. Tira o MMC. O mínimo múltiplo comum. E aí, deixa os denominadores iguais, ó. Deixei aqui igual a 6, tá vendo? Divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. Então, 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. E aí, você soma 2 mais 3, 5. 5 sextos aí o gabarito. Você lembra aí um pouquinho que fração é essa? Ela é própria, ela é imprópria? Ela é própria quando o numerador, ele é menor do que o denominador. Ó, agora, Ricardinho, vai te ensinar uma dica. Preste atenção agora, que é fundamental. Uma dica, um bisu, de fazer isso aí muito mais rápido do que isso aqui. Isso aqui é conhecimento que você já procurou na escola. Agora, Ricardinho vai dar uma dica. Olha que dica! Pra que você faça isso mais rápido. E você vai escolher se quer fazer dessa maneira, que também está correta, ou a dica que Ricardinho vai trazer pra você. Bora lá? Isso aí eu vou chamar de método borboleta butterfly. Eita, exatamente! A gente vai usar borboleta, Ricardinho. Nunca vi falar nisso. É, o que o Ricardinho titulou borboleta. É uma maneira rápida de você desenvolver aí o conteúdo numa boa. Você vai observar. Observa aí, ó. Eu tenho o mesmo exemplo. O mesmo exemplo. Um terço mais um meio. Como é que faz? Bora lá. Bora analisar aqui, ó. Você vai multiplicar cruzado. Cruzado. 1 vezes 2 é a diagonal. Você vai multiplicar. Aqui vai dar 2. E depois somar, multiplicar a outra diagonal, ó. 3 vezes 1, que dá 3. Multipliquei as duas, ó. As duas. 1 vezes 2 deu 2. E 3 vezes 1 deu 3. E embaixo também você multiplica. 3 vezes 2, 6. Olha que rápido! Então, 2 mais 3 dá igual a 5. Embaixo, 6. Deu igual o resultado da outra, 5 sextos. Mas é muito mais rápido. A borboleta, ó. Um do lado, do outro e assim. Você observa que vai ter aí a borboleta. Veja como é simples. Veja como é fácil. Multiplica. 1 vezes 2. 2 mais. 3 vezes 1. 3. Sobre. 3 vezes 2. 6. Eita! Então, fica 2 mais 3 igual a 5 sextos. Maravilha! Ricardinho, não que tirasse isso. Apenas aprende o conteúdo, bota em prática e dá teu show. Porque lembre-se, esses conteúdos servem bastante para aí escolas técnicas, ETE, IFPE. Para você aí ter um futuro melhor para a sua família e para você também. Exatamente. Ricardinho, se você fizer isso com a soma, mas também funciona com subtração, hum, será? Bora analisar? Eu vou botar aí um exemplo, ó. 3 quartos menos 1 quarto com denominadores iguais, ó. Iguais. A regra é a mesma, a regra é clara. Só você observar. Eu vou fazer pelos dois métodos. Pela forma tradicional de tirar o MMC e também pela fórmula do borboleta. Você vai escolher a melhor para você, tá bom? Então, quando eu digo 3 quartos menos 1 quarto, os denominadores são iguais. Ó, tem 4 do lado, 4 do outro. Aí você apenas repete o denominador. Só repete. E aí, repete o 4 e faz 3 menos 1, 2. Bora analisar aqui, ó. Repete o 4, ó, e faz 3 menos 1, 2. Só que na hora de uma prova do IFPE, do ETE, ele não para aí, não. Ele quer que você simplifique o máximo possível. Então, 2 quartos, 2 em cima, 4 embaixo. Você observa que eles são números pares. Se são números pares, ambos dá para dividir por 2. Então, eu vou simplificar por 2 e vou obter 2 por 2. Vai dar igual a 1. E 4 por 2 vai dar igual a 2. Então, 1 meio é o gabarito dessa questão. 3 quartos menos 1 quarto. Então, lembre-se, denominadores iguais, tanto para soma quanto para subtração. Você apenas repete o denominador e faz a operação em cima. Se for mais, você soma os dois. Se for menos, você diminui os dois. Só isso, Ricardo. Só isso, beleza? Vou fazer agora um exemplo de denominadores diferentes. 1 meio menos 1 quarto. 1 meio menos 1 quarto. E aí, lembre-se que você pode tirar o MMC ou fazer o método borboleta. Lembrando, borboleta só dá para fazer quando são duas frações, tá certo? Além das duas frações, sendo a adição e subtração, que é quando vai tirar o MMC, tá bom? Bora ver como é que faz. Primeiro, pelo método do MMC. Ricardinho, como é o MMC mesmo, pega os denominadores, o número 2 e o número 4. Vamos pegar aqui, ó. O número 2 e o número 4 aqui, ó. E bota aqui do lado. Para poder você fatorar ele. Observa, se tiver número par, divide por 2. Então, os dois são pares aqui, ó. Então, vou dividir isso aqui por 2. E aí, ó, quando eu dividir por 2, vai ficar com 1. 2 por 2 vai dar 1. E 4 por 2 vai dar 2. Ricardinho ainda tem um número par, que é o número 2 aqui, ó. Se tem um número par ainda, você divide por 2 novamente. E aí, o 1 não dá para dividir por 2. Repete. E o 2 por 2 vai dar igual a 1. Aí, você multiplica, ó. 2 vezes 2, 4. 4 é o denominador. Ou seja, o 4 agora vai ser um número no lugar desse e desse. Tá bom? Vai ter que ficar iguais os números no denominador. Para isso, tirei o MMC. Então, o MMC vai ser 4. Agora aqui, ó, no lugar desse 2, ó. Aí, a regrinha. Divide pelo de baixo e multiplica o resultado pelo de cima. Anota aí, todo mundo. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, vai ficar 4 dividido por 2. Dá 2. 2 vezes 1, ó. 2. Tá vendo? Mesma coisa eu faço com outro elemento, ó. O 4 lá, ó. Esse 4 já tem 4, professor. 4 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes 1 dá 1. Como ele já é igual, repete a própria fração. E agora que os denominadores são iguais, você faz o quê? Apenas repete o denominador, né? Já são iguais. E faz 2 menos 1, 1. 1 quarto é o gabarito, é o resultado dessa questãozinha aqui. Então, veja que eu fiz pelo método MMC, do mínimo múltiplo comum. Tranquilo? Entendeu? Agora eu vou pegar a mesma questão, 1 meio menos 1 quarto, e fazer pelo método borboleta. Aí você escolhe qual é o melhor pra você, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Borboleta. E aí, na aula de hoje, de adição e subtração com frações. Esse borboleta só serve para adição e subtração. É isso. Ricardo, como é mesmo esse método, que eu não estou lembrado, bora analisar aqui. Ó, vou multiplicar. 1 vezes 4, que dá 4. Tá vendo aqui? Isso. E aí agora vou multiplicar esses dois aqui, ó. 2 vezes 1, que vai dar 2, ó. E repete o sinal de menos aqui, ó. Se for mais, eu coloco mais. Como aqui é menos, eu boto menos. E aí os de baixo, eu também multiplico, ó. 2 vezes 4, vai dar aqui 8, né? Ó, 8. E aí vai ficar 4 menos 2, vai dar 2 sobre 8. Só que 2 sobre 8, eu disse a vocês, tem que simplificar. Como os dois são pares, eu divido ambos por 2. Então, 2 eu divido por 2 e 8 eu divido por 2. Então, dividir 2 por 2 vai dar 1 e 8 por 2 vai dar 4. Então, veja que deu o mesmo gabarito, 1 quarto. Então, você agora tem duas maneiras de escolher. Ricardinho, eu vou fazer o método tradicional? Pode fazer. Ricardinho, eu vou fazer o método borboleta? Pode também. Porque você sabe que eles, ambos vão estar corretos. Ambos vocês vão acertar em sua avaliação ou no seu exercício. O importante é você treinar bastante, fazer bastante exercício, porque aí você fica, ó, craque. Fera demais. Tem até um desafio no final da aula que você vai ter que fazer isso de mente, de cabeça. Se liga aqui, ó, de cabeça um pouquinho aqui, ó, 1 meio menos 1 quarto. Como é que eu faria isso de cabeça, Ricardinho? Na tua mente, ó, multiplica cruzado, 1 vezes 4, ó, 4, 2 vezes 1, 2, aí diminui, ó, 4 menos 2 dá 2, ó. E embaixo, multiplica 2 vezes 4, 8, 2 oitavos. Olha aí. Você consegue fazer na mente pelo método borboleta. E aí a questão, vê que massa. No final da aula, eu quero ver se você vai conseguir fazer tranquilamente, tá bom? Agora, Ricardinho, vai aumentar um pouquinho o grau de dificuldade. E a gente vai colocar agora, em vez de duas frações, vamos colocar três frações. Ai, meu Deus, Ricardinho, três frações! É, e lembrando que três frações você não vai usar um método borboleta, porque borboleta é para dois. A não ser que você queira usar de um lado o resultado e fazer com o outro. Vou explicar como é que é. Mas aí eu tenho, por exemplo, uma soma e uma subtração. Eu misturei, eu mesclei. Se você está aí, quiser fazer só esse lado aqui, borboleta, e o resultado daqui fazer com esse, borboleta de novo, fazer borboleta duas vezes, pode, vai dar certo a resposta. Porque borboleta faz de dois em dois. Mas aí eu vou, eu assim, eu como professor, eu aconselho vocês, quando for três frações, fazer o MMC. A não ser que você já esteja craque demais em borboleta e você faz dois, depois faz dois de novo. Tá bom? Eu vou tirar o MMC desse daí. MMC de que, Ricardinho? De dois, quatro e cinco. É, dois, quatro e cinco a gente vai tirar o MMC. Bora lá? Ó, dois, quatro e cinco. Tem número par, Ricardinho? Tem. Se tem número par, você divide por quanto? Por dois. Então eu vou dividir por dois. Fica dois dividido por dois, dá um. Quatro dividido por dois, dá dois. E cinco não dá para dividir por dois. Repete o número cinco. Então observe que se der para dividir, você coloca. Se não der para dividir, aí você apenas repete o número. Ricardinho, tem número par? Tem. Se tem número par, você divide por dois. Não esquece disso. Sempre que tiver número par, prioridade dividir por dois. Se não der por dois, vai ver se dá por três, depois vai ver se dá por cinco, os outros primos em sequência. Então vamos dividir por dois aí, ó. Um. Esse um aqui, ele não dá por dois. Então repete ele aqui, ó. Repete. O dois por dois vai dar um. E o cinco não dá, repete. Ricardinho, não dá mais por dois e não dá por três também, que é o próximo primo. Eu vou dividir por quanto agora? Vou dividir por cinco. Por cinco. E aí vou dividir por cinco, vai ficar um, um e um. Porque, ó, eu vou dividir, ó. Aqui não dá para dividir. Aí eu repito, ó. Aqui também não dá. Repete. E cinco por cinco dá um. E agora você vai multiplicar esses fatores aqui, esses elementos, ó. Cinco, dois e dois. Quando eu multiplicar cinco vezes dois, dez, dez vezes dois, vinte, vai dar vinte aqui o gabarito da questão. E esse vinte, o significado dele é que ele vai ser os denominadores no lugar de dois, quatro e cinco. No lugar de dois, quatro e cinco, você vai botar o número vinte, que é a multiplicação aqui do MMC, que vai ser o novo denominador dos valores. E como é que fica, Ricardinho? Bora lá. Se eu botar o número vinte aqui, ó. Lembra da regrinha? Divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. Então, ó. Vinte dividido por dois dá dez. Dez vezes um, dez. Então, regrinha sempre. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Não esquece disso, não, ó. Anota tudo isso, tá bom? Aí eu vou fazer agora o vinte com esse aqui, ó. Vinte dividido por quatro dá cinco. Cinco vezes três, quinze. Vinte dividido por quatro dá cinco. Cinco vezes três, quinze. Eu dividi pelo de baixo e multipliquei pelo de cima. Lembra que tem que repetir o sinal de mais aqui e agora eu vou repetir o sinal de menos, tá bom? Aqui vai ter, ó, vinte dividido por cinco dá quatro. Quatro vezes um, quatro. Aí agora eu tenho todos os denominadores iguais, ó. Tudo é vinte, ó. Vinte, vinte, vinte. Quando os denominadores são iguais, na adição e subtração, é apenas repetir o denominador e fazer as operações em cima. Então, dez mais quinze, aqui você soma, dez mais quinze dá vinte e cinco. Vinte e cinco menos quatro vai dar vinte e um sobre vinte. Que tal? Deu pra entender? Deu pra treinar bastante e compreender bem o conteúdo aí de soma e subtração de frações? Então, veja, até agora a gente fez soma de frações com denominadores iguais, soma de frações com denominadores diferentes, a condução é iguais. Você lembra que tem que repetir o denominador. Quando são diferentes, tira o MMC ou faz o método borboleta. Também a gente fez hoje, subtração de frações com denominadores iguais. Também fizemos hoje, subtração de frações com denominadores diferentes. Isso, pode fazer o MMC ou método borboleta. Lembrando que borboleta é só quando for duas frações. Quando for três, eu aconselho tirar o MMC, mas se não gostar do MMC, pode fazer borboleta de um lado, com esses dois aqui. E o resultado de fazer com esse é uma opção sua, você pode fazer isso também. E agora, agora, você vai fazer de cabeça. Eu vou colocar na tela cheia, você vai pensar um pouco. E aí, se você estiver no YouTube, você vai colocar nos comentários. Ricardinho, o gabarito é esse. Se estiver aí na TV, pode anotar no seu caderno e corre lá no YouTube e responde para Ricardinho. Se estiver no aplicativo, também pode colocar lá para mim, tá bom? Então, eu vou colocar aqui uma questão que você vai fazer de cabeça pelo método borboleta ou não. E se não conseguir de cabeça, você pode fazer o seu cálculo. Mas aí, o interessante é que você faça mentalmente, usar o seu raciocínio lógico. Bota a tela cheia aí, por favor. Pensa comigo e observa. Olha, tela cheia, tela cheia para todo mundo aí, observar. Consegue mentalmente um quinto mais dois terços. E eu quero que você pense agora como é que faz. Pode usar borboleta? Pode. Pode usar MMC? Pode. Eu prefiro que você use borboleta porque é mentalmente. Se quiser usar MMC mentalmente também, ótimo, maravilha. Tá bom? E aí, se você estiver no YouTube, você vai botar nos comentários o gabarito dessa questão. Eu quero ver se você desenrola sozinho. Um quinto mais dois terços. Eu vou dar só uma dica. Foca aqui em mim agora. Vou dar uma dica a vocês, ó. Vou dar uma dica. Aqui é uma soma. Então, se for soma ou subtração, e se quiser usar o método borboleta, você vai multiplicar em diagonal, ó. Esse multiplica com esse, mais esse multiplicado com esse. E aí você vai somar, e essa soma vai ser o resultado do numerador, o resultado de cima. E embaixo é o resultado da multiplicação dos denominadores, ó. Esse vezes esse. Então, isso de cabeça, mentalmente, como é que dá o gabarito? Qual é o resultado dessa questão? Eu vou ficar ansioso e esperar. E ficar muito feliz que vocês respondam isso no YouTube. Eu quero ver lá o gabarito de vocês, qual é a resposta, se vocês entenderam bem a aula de Ricardinho. E não esquece de compartilhar essa aula no grupo do WhatsApp da sua turma. Vai ajudar bastante aí o grupo a se dar bem em matemática nas provas externas. No IFPE, também vai ter o ETE, também tem a prova da sua escola, também vai ajudar bastante a ter um suporte. Lembrando que esse conteúdo é um conteúdo que vem lá do sexto ano, mas que vai dar suporte no ano-ano para outros conteúdos, tá bom? Então, bons estudos para vocês, meus queridos. Acredito que vocês tenham entendido. Anote bem direitinho. Se tiver alguma dúvida, coloque no YouTube aí que o Ricardinho vai estar de olho se você está assistindo direitinho. Deixa aquele like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá as notificações para quando o Ricardinho tiver outra aula você já perceber que vai ter uma aula de Ricardinho, tá bom? Cheiro para vocês, meus amores. E até as cenas do próximo capítulo. Fuuuuh! Foouuh! Foouuh! Obrigado.